Me abraça, criança, o amor é só pra quem merece E por isso pede o seu que merece Nossa, o grande é o mesmo que o apresse De amor, de amor 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 A cena do que é ser uma paixão Apaga a mulher Apaga o sabedoria Faz os medos meus Desceio sem nenhum valor Descerta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Você virou tanto mais No meu pensamento e no meu coração E de uma estranha milhares A perda dos olhos e dos e das mãos Perdoa meu amor Nobreza maior que peca Não há no meio da paixão Perdoa meu amor Nobreza maior que peca Não há no meio da paixão Perdoa meu amor Perdoa meu amor Perdoa meu amor